Deixar o like ou deixar o like, eis a questão Se você se inscrever, eu vou me escorregar no sabão Ai, eu tô legal Opa, vamos ver Ué, que isso? Quem deixou essa caixa aqui? Ô, ô, cachorro Você pediu alguma encomenda, mano? Não, por quê? É, porque deixaram uma caixa aqui na nossa porta, mano Ué, vamos abrir ela pra ver o que tem, né? Tá, vamos ver o que é essa caixa Ué, um boneco? Quem deixaria um boneco na nossa porta? Eu sei lá, mano Será que esse boneco faz algo sem ele apertar na barriga dele? Olá, meu nome é Babi Qual é o seu? DarkasCraft Ô, Darkas Você tá falando com um boneco, vai Olá, DarkasCraft Caraca, ele tá vivo Não, claro que não, cachorro É só um boneco tecnológico aí que guarda o nome, mano É só uma coisinha normal, tecnológica aí, mano Eu vou guardar esse boneco Se ninguém trouxe Mas eu vou estar guardando ele É mó legalzinho Nossa, cachorro Vontade de tomar um refrigerante, mano Seu desejo é uma ordem Eu te falei que ele tá vivo Ele deve ter até poderes mágicos Hum Vamos testar isso Ô boneco Será que tem como eu ganhar um super carro? Com certeza Não acredito Mano, 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 mano Caraca, cachorro A gente tem um boneco Que faz tudo pra gente, mano Ô boneco Que tal uma bicicleta? Tá na mão Não tô gostando disso Ô boneco Será que eu posso ganhar um tablet? Um computador Um limão bem azido Um celular Muito chocolate Hum Deixa eu procurar saber mais esse boneco Ah Boneco Babi É um antigo boneco amaldiçoado Disse que quem tem contato com esse boneco Pode conseguir o que quiser Mas isso tem um preço Quando o boneco cansa de dar as coisas Ele decide ganhar algo para si próprio E essa coisa É a vida De quem tanto pediu a ele O que que eu sou, Darkas? O Darkas Eu descobri algo sobre esse boneco, mano Ele é um antigo boneco amaldiçoado Que consegue desejos das pessoas Mas com um preço, mano E o preço É a vida da pessoa Que ele tanto Coisou Sério isso, cachorro? Agora Tá na minha vez De ganhar o que eu quero Eu quero você É Darkas Corre para o laboratório Eu tenho um plano Então, mano Eu estava projetando Esse raio laser Para me preparar Para essas coisas Que acontecem mesmo E ele não está totalmente pronto ainda Mas já deve dar o gasto Ele está na fase de testes Mas vai funcionar Bem, se funcionar Vai destruir esse boneco Beleza, cachorro Vamos sentar isso Ok Mas não podemos fazer isso aqui dentro Pois o raio é muito forte Tá Eu sei um lugar bom Para estar fazendo isso Aí, cachorro Esse é o lugar que eu escolhi Aqui é um estacionamento Do cinema E nessa hora Não vai ter ninguém aqui É o perfeito lugar Para a gente estar detonando Porque tem poucos Que passam lá no fundo Então, está tranquilo Vamos ver se o boneco Aparece por aqui Eu não sei se ele pode aparecer Se não do nada Aparecei Olha ali, mano O que você está fazendo aqui A essa hora Ah, eu te dei muitas coisas Agora, eu quero a minha Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah Nossa, que rio Ah, então tá, boneco Se você quer isso Vem pegar Agora Aí, cachorro Seu plano funcionou, mano Pois é, né Mas, mano Quem será que deixou Aquele boneco Na nossa porta Ai, mano Eu não sei não Mas, agora Sai da minha cama, hein Que eu quero Dá uma UU Tchau, tchau Young, dumb, and free Thought that we'd never be me